A fenomenologia, ela trabalha com o passado do paciente? Sim. Ela busca a origem daquele problema, tenta buscar a origem daquele problema? Ou só do presente em diante, o futuro? Na verdade, isso é um mito, mas eu até entendo muito, né, como que as pessoas veem esse mito, porque popularmente a gente entende, né, por exemplo, que a psicanálise lida com as questões do passado, né, e a fenomenologia do presente, e não faz nenhum sentido, né. A psicanálise, claro, ela faz uma leitura muito, sim, das questões, né, edípicas ali, da criança e tal, mas ela não desconsidera o presente e o futuro. Não tem como. O ser, né, nós, somos passado, presente e futuro o tempo todo, né, a gente não tem como desassociar dessas três características, né, a gente é humano justamente por ter essa possibilidade de transcender entre passado, presente e futuro. E para a fenomenologia também, né, a diferença é que a gente não busca uma explicação, atenção pelo passado, né, então, ah, eu sou assim porque na infância. O quê? Eu posso até ter tido uma infância difícil, com muitas questões, e isso faz parte de quem eu sou, né, mas eu não sou só isso, né, a questão é o que que eu faço e que posição que eu tenho a partir da minha trajetória. Então a história, ela tá presente. Mas o que a gente sempre fala, enquanto fenomenólogo existencial, é que a gente presentifica as questões, né, então, sei lá, eu trago um trauma, eu trago alguma situação do passado, que tá aberta, né, que a gente chama, é porque se ela acontece, ela ainda tá presente, entende? Se eu trago aqui, sei lá, eu tive muita dificuldade, vamos supor, né, da relação na escola. Foi uma criança que eu não conseguia falar direito, que eu ficava com vergonha, e cresci assim, né, isso é objeto da história, de quem, né, de como foi a minha, sei lá, infância e adolescência. Quando a pessoa traz, por exemplo, um relato desse, a questão que tá colocada aí é como que isso hoje ainda impacta, como é que isso tá presente, entende? A partir dessa vivência. Então o passado, ele se apresenta o tempo todo. E como trabalhar o futuro se ele ainda não aconteceu? A gente tá em constante movimento do presente. É, mas como planejar, como trabalhar as questões de futuro? Eu costumo dizer que o futuro, ele tá sempre com a gente. Ele é incerto, né? Não, ele é incerto, mas é talvez a categoria que mais tá presente na nossa vida, né? Porque desde que a gente nasce, né, a gente já lida com o futuro o tempo todo, né? Então, lidar, né, com a escolha, com as decisões envolve o futuro, né? O que que eu vou ser, o que que eu vou fazer, como vai ser o futuro. Então a própria origem da existência, né, Que é onde o existencialismo, por exemplo, vai se basear, né? Vai partir, envolve essa noção, né? Por exemplo, quando a gente entende que nós, enquanto pessoas, né? Seres existenciais, somos finitos, somos marcados por uma temporalidade, né? Então hoje eu tô aqui com você, amanhã eu posso não estar, né? Eu tenho um tempo finito e eu não sei quando vai ser isso. Isso é projeção, isso é projeto, né? E aí para o existencialismo isso é muito importante. Quando eu falei lá da liberdade, é nesse sentido. Já que eu sou liberdade, eu tenho uma possibilidade de ser algo, né? Não está determinado o que que eu vou ser. Por exemplo, escolhi, né? A gente tava falando no início aí da escolha da psicologia. Escolhi a psicologia, mas poderia ter sido geografia. Poderia, quase foi, né? Eu já pensei em ser professor de geografia. Talvez eu nem teria te conhecido se eu tivesse escolhido geografia. Percebe, né? Nossas vidas cruzaram na psicologia, enquanto professor da psicologia. Mas poderia ter ido por outra área, né? Então, isso são possibilidades. Não está determinado que eu já seria psicólogo, que eu estaria fazendo hoje esse encontro aqui com você. Foram acontecimentos, né? Como a vida foi se dando, né? Lembrei dessa situação porque na última dinâmica de trabalho, na sala de aula, um aluno perguntou. Perguntou não, ele comentou. É, mas como eu vou planejar o futuro se eu não sei se eu vou estar vivo amanhã? Né? Isso aí traz uma certa angústia pra pessoa. Ah, eu vou planejar o futuro, mas eu não sei se eu vou acordar vivo. Né? O pensamento da morte constante, às vezes, assim, né? É, a fenomenologia vê essa situação da morte como um fator que é inevitável. Vai acontecer. Vai acontecer. Não é? Mas quando a gente associa muito a questão futuro e fim, quer dizer, morte, como é que nós podemos trabalhar nesse sentido? Aí tem uma diferença. É separando, desvinculando. Sim, perfeito. Aí tem uma diferença importante que é o que você disse. A morte, enquanto uma questão existencial, ela atravessa todo mundo. Sim. Então, todos nós vamos lidar com essa questão do que fazer, já que a nossa vida é finita. Mas eu sempre brinco, né? Não sei se você lembra, na primeira aula eu sempre comento isso. Gente, se vocês soubessem, né? Sei lá, se vocês fossem viver pra sempre, ou mil anos pelo menos, estariam aqui hoje comigo? Talvez estariam fazendo outra coisa da vida, porque vocês teriam a garantia de um tempo, né? Então, sei lá, tenho mil anos pra viver? Posso dividir esses mil anos do jeito que eu quiser, né? Verdade. É uma garantia dada, né? E a questão é que não há, né? A gente não sabe. Nosso tempo é finito. Então, esse horizonte já natural de angústia, como o Heidegger vai dizer, ele possibilita que a vida exista, aconteça, né? Porque é nessa imprevisibilidade, né? Dessa temporalidade, que as coisas se dão. É por isso que eu vou decidir e vou escolher projetos que façam sentido pra mim, já que a vida é passageira. O que eu vou priorizar agora? O que eu quero fazer agora? O que dá sentido pra mim? A gente caminha assim o tempo todo, a cada instante, né? Agora, quando você traz essa questão de, ah, já que a vida é efêmera, não vale a pena viver, aí depende. Porque a pessoa pode estar adoecida, né? No sentido existencial mesmo, né? De não ver sentido. É importante falar, né? É. Aí é uma outra questão, né? Eu preciso entender o trabalho clínico. Se ela já está falando isso, comentando isso aí, já é um sinal que precisa de um tratamento, né? Dependendo, sim. Às vezes é uma questão existencial. Uma fala normal ali, né? Uma fala normal, né? Mas se for uma fala habitual, já preocupa, né? Exato. Então a questão é, bom, ali há um adoecimento, né? No sentido de não ver mais perspectiva, não ver sentido. E para tudo, né? Exatamente. Onde a angústia, né? Ela está instaurada de uma maneira que paralisa, né? Então aí eu preciso, na clínica, por isso que eu falei, é um trabalho clínico de entender o que que movimenta esse sujeito para esse lugar, né? Entendi. É diferente. Bem diferente. E qual o papel da autenticidade na sua abordagem terapêutica? E como você encoraja os pacientes, os clientes, né? A viver de forma mais autêntica. Perfeito. Bom, acho que nem sou eu ou a própria psicologia, né? A vida, né? Guimarães Rosa já falava isso, né? O que a vida quer da gente é coragem, né? Então essa ideia de coragem não é algo que vem da psicologia existencial ou da clínica, né? É, como eu disse, a própria vida. Já que a vida é infinita e eu não sei o tempo, eu preciso agir no mundo, né? Eu preciso fazer escolhas, lidar com o que eu escolhi, lidar com as consequências, né? E até com os arrependimentos também, né? Faz parte, né? Os adolescentes falaram, eu não pedi para nascer. Exato, mas já estou aqui. Mas já estou aqui, né? Assuma a sua responsabilidade e vai embora, né? Exatamente, né? É o que a fenomenologia existencial vai colocar, né? Sartes e Monde Bovoa são autores que eu gosto para pensar isso, né? Eu fui lançado no mundo, eu escolhi, né? Mas agora que eu estou aqui, eu preciso dar conta dessa existência que é minha, que é singular. Ela é particular, né? Eu me relaciono com outro o tempo todo, mas as minhas decisões, né? Quem eu sou, está atribuída ao meu caráter próprio, né? De singularidade, tá? Então nesse sentido, quando você me pergunta, né? Como que na clínica a gente ajuda outro nessa autenticidade? Na fenomenologia existencial a gente trabalha com a noção de apropriação, né? Então a gente convida o nosso paciente a apropriar-se de si mesmo, entende? Das suas decisões. E isso envolve até angústia, né? Então... Um pouco de responsabilidade para a pessoa, né? Exato, né? De responsabilidade, exatamente. O tempo todo. Dentro dos caminhos, né? Possíveis. Então é aquilo que eu falei, a gente não dá uma direção. Mas é difícil entender a responsabilidade, porque a gente fala assim, ah, meu pai começou a trabalhar com 18 anos, quando eu tiver 18 anos eu vou trabalhar. Já poderia estar começando a trabalhar mais tempo. Mas ele quer comparar a vida dele com outras vidas, sabe? Tendo como um parâmetro de iniciação, alguma coisa assim. É comum as pessoas falarem isso na clínica? Acho que não só na clínica, na vida, né? Na vida, né? A gente utiliza mesmo a ideia de comparação, né? Porque Sartre vai dizer isso, né? A gente não se vê individualmente, totalmente. Mas a vida é tão individual, né? Tão... Cada ser é diferente do outro. E a gente tenta assemelhar ainda? Buscar? Sim, embora a gente... Né? É esse aspecto. Embora somos individuais, né? Há uma singularidade. Essa singularidade nunca está desconectada do relacional. Então é isso que o Sartre, por exemplo, vai posicionar. Eu sou individual, sim. Sou indivíduo. Mas não completamente sou indivíduo. A minha existência, ela se dá também porque é a existência do outro. Então o aspecto relacional, né? O que o Sartre vai chamar de ser para, né? Eu sou no mundo um ser com o outro o tempo todo. Então eu também preciso ser visto, né? Eu consigo me perceber a partir de como o outro me vê, tá? Então é comum essas falas, né? Ah, fulano tem isso. Fulano, né? Faz aquilo. São formas de comparação para me situar no mundo, né? E a gente carrega isso o tempo todo. E quando a gente pergunta para eles assim, por que você quer ter aquilo que a outra pessoa tem? É, aí é apropriação, percebe? Apropriação. Qual é a necessidade sua e não a do outro, né? Então, por exemplo, é uma intervenção... E é fácil de entender isso? Não, mas é uma proposta. Proposta. É. É uma entrega. Então o cliente, né? Ou o paciente, ele vai se abrir para esse caminho, né? Então o fenomenólogo existencial é esse que vai questionar, por exemplo. Bom, então você escolhe a partir do que os outros decidem por você? É isso? Então esse é um questionamento existencial, percebe? Então, vamos lá.